LUNSPACE 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 letra o prazer Bom meu amor, acelera o processo acelera que não dá pra gente está aqui todo lutando nessa excelência Música Música Terminei, linda! Seu corte ficou um escândalo! Ô, sua fila do má égua! O que você fez? Puta que pariu! Cadê meu cabelo? Meu cabelo! Meu Deus! Fala puta! Se fodeu! Agora faça a couve da Maria Gadu! Vá tomar no seu cu! Música 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 Música